O que é engraçado que às vezes a pessoa diz o planeta Terra, mas devia ser ao contrário, devia ser o planeta oceano, porque há mais oceano, há mais mar do que terra e nós somos 80% de água, portanto quase toda a vida vem do oceano, portanto nós temos que cada vez mais cuidar da nossa casa. O mar é um dos ativos maiores que nós temos no nosso planeta, o mar ocupa 70% da superfície do planeta, representa mais de 90% da biodiversidade, produz mais de 50% do oxigênio que nós respiramos e produz 14% dos produtos que consumimos, portanto é um ativo extraordinário, o mar português é um mar de oportunidades. Foi o povo português que cruzou oceanos e fez dos oceanos a nossa nova terra do futuro. Protagonista de poemas, canções, documentários, a beleza dos oceanos é celebrada de várias formas, mas será que vemos para além da superfície? Principal regulador de temperatura do planeta, o oceano tem um papel essencial no tão falado combate às alterações climáticas. É fonte de energia renovável, de biodiversidade, de alimento, de medicamentos e cosmética. Sabemos que o mar garante a vida no planeta Terra e, no entanto, a cada minuto um camião de lixo carregado de plástico é atirado ao oceano, 11 milhões de toneladas por ano. Um mar de lixo que não só duplicou nos últimos 20 anos, como tem tendência a quadruplicar nos próximos 20 anos. A poluição, a sobreexploração da pesca e a proliferação de antibióticos, fertilizantes e pesticidas nas águas marinhas levaram a uma diminuição das espécies para metade. Mais quentes, mais ácidos, com menos oxigênio, os oceanos estão doentes. É a ONU a dizê-lo, o que não faz sentido se pensarmos que nos últimos 60 anos foram aprovadas dezenas de medidas internacionais de proteção do mar. O futuro dos oceanos, já tão falado na Expo 98, transformou-se rapidamente no presente que nos foge por entre os dedos. Com a 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas marcada para 27 de junho a 1 de junho em Lisboa, teremos agora uma segunda e talvez última oportunidade de pôr em prática o que temos vindo a debater em conferências, eventos e efemérides que se repetem, mas sem resultados práticos. Cerca de duas dezenas de chefes de Estado e de Governo, bem como mais de mil entidades da sociedade civil, já confirmaram a sua presença no evento coorganizado por Portugal e pelo Quénia. E espera-se que a declaração de Lisboa seja um marco muito importante no acordo global para o alto mar que está a ser negociado na ONU. Mas é preciso que a proteção de um ecossistema do qual dependemos diariamente saia definitivamente do papel. Eu acho que o processo obviamente está numa fase lenta, de início, é próprio disto. Obviamente que não é fácil conseguir que todas as nações costeiras tomem as mesmas medidas e que 30% das águas sejam protegidas, mas às vezes a necessidade faz acelerar os processos. Está-se a avançar, mas está-se a avançar muito lentamente. É preciso acelerar e a conferência pode ser, tem que ser o momento para acelerar estes avanços e para obrigar o mundo a tomar algumas decisões drásticas que nos permitam salvar os oceanos. Porque salvar os oceanos é salvar o planeta, é salvarmos a nós próprios. Esses passos para aliar a sustentabilidade à chamada economia azul já juntaram cientistas a pescadores ou surfistas a pioneiros. Porque não basta diminuirmos a nossa pegada carbónica ou apanharmos lixo na praia, a ciência aliou-se à sociedade civil para tentar evitar o ponto de não retorno. Em terra e no mar, o oceano é estudado em Portugal por centros de investigação desde o Algarve até aos Açores, em trabalhos sobre preservação de recursos marinhos, aquacultura sustentável ou bioprodutos com aplicações diversas. Em Peniche, por exemplo, foram lançadas ao mar as primeiras algas criadas em laboratório com o objetivo de recuperar as florestas marinhas. Em Cascais, estudam-se os efeitos das alterações climáticas em embriões de tubarão e cavalos marinhos, mas também a produção mais sustentável dos ouriços do mar, como iguarias gastronómicas. Um pouco à semelhança do que acontece em Alcobaça, onde se produzem algas para a indústria alimentar. E se é verdade que a atividade humana é a grande responsável pela degradação dos oceanos, estes projetos provam que está nas mesmas mãos a sua regeneração. Espera-se também que a Conferência dos Oceanos ajude a que soluções inovadoras, como estas, encontrem o financiamento de que necessitam. E é para ontem. Os especialistas garantem que o que fizermos na próxima década vai determinar o estado do planeta por muitos anos, o que pode passar, como se prevê, pela celebração de um tratado para a proteção da biodiversidade no alto mar ainda este ano e pela consagração de pelo menos 30% dos oceanos como áreas protegidas até ao fim desta década. Quando pensamos que o planeta azul é habitado por quase 8 bilhões de pessoas que, tal como gotas no oceano, podem fazer a diferença, há uma onda de esperança. Agora é preciso passar das palavras aos atos. Obrigado. 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 Obrigado.